Ele saiu mais de frente do outro. A outra saiu melhor. É, é porque ele tem um pinto na perna. É o melhor. É porque ele tem um pinto na perna. Não podia nem estar fazendo isso. Dois pinto na perna, né? Vá. Ele não podia nem estar fazendo isso. Acidente, né? De que? É... Ixi, agora o que foi? Faz o almoço, irmão. Faz o almoço, irmão. Vai matar ele.